Olha só, uma recém-descoberta envolve dois campos que me seduzem, a egiptologia e a astronomia. Embora não sendo egiptólogo nem astrônomo, eu não poderia, claro, deixar de comentar. Comentar e compartilhar ponto de vista. Afinal, que descoberta foi essa? Uma adaga, uma espécie de punhal encontrado na tumba do Antigo Egito. Esse punhal foi encontrado na tumba do faraó mais famoso do mundo, o faraó Tutakamon, conhecido como Menino Faraó. Há mais de 3 mil anos, Tutakamon assumiu o Império Egípcio. Ele tinha apenas 9 anos de idade e reinou por muito pouco tempo, morreu aos 19 anos. A morte desse jovem faraó ainda é um mistério. Olha só, pra você ter uma ideia, por duas vezes os cientistas vasculharam com raio-x a múmia de Tutakamon. E o que eles descobriram? Um buraco no crânio. O que certamente causou a morte do faraó. Duas hipóteses científicas. Tutakamon sofreu uma queda ou foi assassinado? Talvez assassinado pela disputa do trono egípcio. Mas por que eu estou fazendo essa breve introdução? Introdução sobre o breve reinado de Tutakamon. 3.400 anos se passaram. Até que em 1922 a tumba do jovem faraó foi descoberta. E o que impressiona até hoje? O sarcófago e os objetos estão praticamente intactos. Sua máscara mortuária feita de ouro é de uma beleza fantástica. Mas tudo isso os estudiosos e pesquisadores do mundo inteiro já sabiam. Livros e imagens de Tutakamon estão espalhadas pelo mundo inteiro. Então, qual a novidade? Uma simples adaga feita de ferro. Mas até então não se sabia a origem desse ferro no Antigo Egito. Depois de várias análises e pesquisas minuciosas, veio a descoberta. O ferro do punhal do faraó Tutakamon não é da Terra. Parece ficção, mas não é. É o punhal feito do ferro de um meteorito. Detalhe. Segundo os cientistas, o ferro de meteorito não foi utilizado apenas nessa adaga. O ferro contido nos meteoritos era tão valioso quanto ouro. E aqui só para lembrar. Parece que nesse aspecto as coisas não mudaram tanto. Em nossos dias, pleno século XXI, um meteorito é capaz de valer milhares ou milhões de dólares. Pouco tempo depois da descoberta da tumba de Tutakamon, houve várias lendas. Havia a lenda do ferro que caiu do céu. Mas os cientistas não podiam imaginar a manipulação do ferro extraído de meteorito naquela época. Mais um grande mistério envolvendo o faraó Tutakamon. Mas por que eu estou falando aqui em mais um mistério? Desde sua descoberta, surgiram boatos e lendas sobre o próprio Tutakamon. A mais famosa delas. A maldição da múmia. Alguns membros da equipe morreram pouco depois de descobrirem, de desenterrarem o sarcófago do faraó. Conforme historiadores, suicídios e quedas foram as causas dessas estranhas mortes. Maldição ou coincidência? Mas vamos voltar ao punhal. Hipótese. A tecnologia ou a técnica de manipular ferro de asteroide pode ter vindo de outros povos conquistados pelo Império Egípcio. Meu ponto de vista. Nessa descoberta do punhal de Tutakamon, eu vejo o encontro de mistérios. Mistérios do antigo Egito e do universo. Mas no meu ponto de vista, os mistérios nunca terminam. Você tenta desvendar o outro e acaba emergindo outro mistério. Mas no caso do punhal do faraó Tutakamon, é mais uma prova da presença dos asteroides aqui na Terra. Uma presença na história da raça humana. Por outro lado, também a prova da alta tecnologia dos antigos egípcios. E aqui eu falei na palavra mistério. E é claro, todo mistério mexe com a nossa imaginação. E a imaginação alimenta crenças e teorias. Por outro lado, a nossa razão nos permite escolher. Escolher no que acreditar. Vale lembrar, uma crença sem provas e indícios se distancia da ciência. Eu já comentei com você em outros vídeos. A linha divisória entre religião e ciência. A fé. E como diz a Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas talvez a ciência inverta esse versículo e diga o seguinte. Sem provas é impossível agradar a ciência. Porém, nada impede que algum cientista utilize da ciência para provar a existência de Deus. Ou o inverso. Um cientista que lança a mão da ciência para provar a inexistência de Deus. Nada prova que nós, homens do século XXI, somos melhores do que aqueles do antigo Egito. No olhar de outros povos, os antigos Egípcios eram realmente avançados tecnologicamente. Graças à mistura, à inter-relação de culturas. A antiga civilização egípcia foi uma das mais avançadas e religiosas. Aliás, por falar em civilização religiosa, os antigos Egípcios tinham uma estrutura extremamente avançada. Sobre a morte, sobre o pós-morte, eram politeístas, tinham um verdadeiro panteão com muitos deuses. Ou seja, no antigo Egito, religião e alta tecnologia caminhavam juntamente. Até hoje, as famosas pirâmides mexem com a imaginação de muitos. Uma coisa é certa. É surpreendente a forma como construíram os seus monumentos. A forma como se organizavam em sociedade. A técnica que utilizavam para manipular o ouro. O antigo Egito é simplesmente impressionante. Quem pode afirmar que somos melhores? E vou mais além. O que é ser melhor em relação às antigas civilizações? Uma descoberta aparentemente simples. Mas a origem desse ferro na adaga do faraó nos lança no mundo das reflexões. Um punhal de ferro espacial na tumba de Tutacama. Pergunta. Será que os astrônomos daquela época, do antigo Egito, sabiam de algo que nós, do século XXI, não sabemos? Vale sublinhar. Os asteroides, ou melhor, os meteoritos, são valiosos não apenas porque são raros. São valiosos porque escondem uma história. História do início do nosso sistema solar. Sem o Sol, não haveria a Terra. E no antigo Egito, durante muito tempo, o Sol foi um deus. Os antigos egípcios e seu Deus Sol. Uma estrela que foi adorada. E que novas descobertas venham à tona para a gente refletir um pouco mais. E eu aproveito esse momento para renovar o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar. Ok? Beijão e até o próximo vídeo. Sempre houve mistura de culturas. Sempre houve guerras, domínio de um povo sobre outro. Dessa forma, não havia uma pureza de crenças e costumes. Um pequeno exemplo para ilustrar isso que eu estou falando. O Império Romano, ao dominar a Grécia, se apropriou dos seus deuses. Os eus da Grécia virou Júpiter. Hipótese. A tecnologia ou a técnica de manipular ferro de asteroide pode ter vindo de outros povos conquistados pelo Império Egípcio. A tecnologia ou a técnica de manipular ferro de asteroide pode ter vindo de outros povos.